É claro que nós sempre tratamos com respeito os municípios de todo o Brasil, independente da posição político-partidária de cada prefeito. E nós sempre dispensamos recursos mesmo, de modo que há dois anos a gente tem notícias de atraso em pagamento ou parcelamento de 10 terceiros. Além da transferência de fundos funcionais, a lei vai sendo ampliada. É a nossa política de menos Brasília, mais Brasil. Ô, Gilvan, obrigado por esse apoio e, com toda certeza, será decisivo para a nossa reeleição. Senhor presidente, o Brasil com a sua grande diversidade geológica, E os municípios são a representação disso. E hoje nós estamos aqui com diversos presidentes e associações estaduais, nós aqui também alguns membros da diretoria da Confederação Nacional, hipotecando reconhecimento por tudo que já foi conquistado nesse período pelo governo republicano do Jair Messias Bolsonaro, pela forma igualitária com que ele trata os municípios e pelo compromisso na inversão da pirâmide, que concentra os recursos em Brasília e os serviços lá nas cidades. Nós precisamos inverter isso. E esse governo tem esse compromisso, nós estamos aqui para chancelar o nosso apoio e o nosso reconhecimento a isso. Viva o Brasil! Vamos para todos! Eu estou como prefeita no município pequeno, no interior do Paraná, mas venho aqui afirmar, reafirmar nosso apoio, nosso voto ao nosso capitão do povo. Bolsonaro tem sido uma pessoa espetacular, olhando pelas mulheres. E como mulher política, como mãe, como esposa, como filha, nós temos que eleger esse que faz a diferença no nosso país. Uma pessoa que, diante de tantas dificuldades, resgatou, está resgatando e fará muito mais pelo nosso município, resgatando os princípios morais, o valor de família, levando o progresso à ordem, fazendo com que o nosso país seja um país cristão, valorizando a família. E, além do mais, tem valorizado e honrado a nossa bandeira com liberdade e justiça. Então, para que nós tenhamos ordem e progresso, vamos votar juntos. Vamos votar naquele que é do povo, Jair Bolsonaro, dia 30 de outubro, 22. Estamos juntos! Obrigado! Nós poderemos recorrer, mas não vamos recorrer. Vamos deixar todos que possam votar que votem. E que facilite a vida daquelas pessoas que não têm recurso para pagar o transporte para a votação. Em relação à censura, senhor presidente, 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 presidente,